Gênesis capítulo 10 Os descendentes de Noé Essas pois são as gerações dos filhos de Noé Sem, Cam e Jafé E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio Os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Medai E Javã e Tubal e Mezeque e Tiras E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifat e Togarma E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis e Ketim e Dodanim Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias Entre as suas nações E os filhos de Cam são Cuxi e Mizraim e Put e Canaã E os filhos de Cuxi são Sebá e Ávila e Sabatá E Ramá e Sabetecá E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã E Cuxi gerou a Nimrod Esses começaram a ser poderosos na terra E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor Pelo que se diz como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor E o princípio do seu reino foi Babel e Ereque e Acade e Calné na terra de Sinar Dessa mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive E Reobotir e Calá E Recém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade E Mizraim gerou a Ludim E a Nanim E a Leabim E a Nefetuim E a Patrusim E a Casluim Donde saíram os filisteus E a Cafaturim E Canaã gerou a Sidon Seu primogênito E a Ete E ao Jebuseu E ao Amorreu E ao Girgazeu E ao Eveu E ao Arqueu E ao Sineu E ao Arvadeu E ao Zemareu E ao Amateu E depois se espalharam as famílias dos cananeus E foi o termo dos cananeus Desde Sidon Indo para Gerar até Gaza Indo para Sodoma e Gomorra E Adama E Zeboim até Laça Esses são os filhos de Canaã Segundo as suas famílias Segundo as suas línguas E em suas terras E em suas nações E a Sem Nasceram filhos E ele é o pai de todos os filhos de Éber E o irmão mais velho de Shafé Os filhos de Sem são Elão E Asur E Arfachade E Lude E Aram E os filhos de Aram são Us E Yu E Geter E Mas E Arfachade E gerou a Salah E a Salah gerou a Éber E a Éber Nasceram dois filhos O nome de um foi Peleg Porquanto em seus dias se repartiu a terra E o nome de seu irmão foi Joctã E Joctã gerou Almodá E a Selete E a Zarmavé E a Gerá E a Adorão E a Uzal E a Dicla E a Obau E a Bimael E Sabá E a Ofir E a Avna E a Zobab Todos esses foram os filhos de Joctã E foi a sua habitação Desde Messa Indo para Cefar Montanha do Oriente Esses são os filhos de Sem Segundo as suas famílias Segundo as suas línguas Em suas terras E em suas nações Essas são as famílias Dos filhos de Noé Segundo as suas gerações Em suas nações E desses foram divididas As nações da terra Depois do dilúvio